A Seleção Nacional de Basket está a preparar-se para uma grande competição afro-basket. Pois é, e a Crioula Magazine foi dar uma espreitadela nos treinos dos nossos jogadores. Rodrigo Mascaneias lidera a equipe técnica que vai orientar a Seleção de Cabo Verde na eliminatória dos jogos de afro-basket. E nós viemos conferir o treino deles. Rodrigo, és agora um dos jogadores mais consagrados da história do basquetebol aqui em Cabo Verde. Queres contar-nos um bocadinho como está sendo esta fase como treinador? Até agora é uma fase curta, começou há pouco tempo, é um caso pontual. Quero e tenciono ser treinador também, mas daqui para a frente. Eu ainda, portanto, jogo no campeonato local, mas só para divertir. Supostamente vinha como treinador adjunto, mas devido a algumas circunstâncias com o selecionador escolhido. Portanto, e o tempo curto de preparação, chegámos à conclusão que seria uma boa opção de eu avançar como principal. E, portanto, estou a gostar e estou a tentar passar os meus conhecimentos para a equipa e com a ajuda dos meus adjunos. Qual é a motivação que passas para eles? Neste momento estou a passar mais o trabalho. Temos de trabalhar muito para as coisas funcionarem. Muita rotina, repetir exercícios, para depois aquilo acontecer de forma natural durante os jogos. Não é preciso passar muita motivação, porque a maioria deles, cerca de sete, vai ser a primeira vez que joga um jogo tão importante. Portanto, não há mais motivação como essa. Poderias deixar uma mensagem para o pessoal de casa? A mensagem que eu passo é para... Nós estamos num momento importante para a qualificação. Vamos jogar em casa, então peço a todos que nos apoiem. Portanto, conto com todos e para apoiarmos e ter um bocadinho de paciência, que o grupo é novo. Mas vai correr tudo bem. Obrigada, Rodrigo. Resta a nós desejar boa sorte para a seleção de Cabo Verde. Música Música Música